Nos últimos vinte e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Calma, gente, calma, calma. Imprensa. Avisa pra geral que o grande Buscapé tá de volta, hein. Porra, já tu falei mal até pouco que na Buscapé o Wilson... Ah, não mete essa, Buscapé. Vem de Buscapé. Vem de Buscapé. E de lá pra cá, o bicho pegou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Como é que você me solta aí? Não me fala nada! Eu só quero a minha boca de volta. Que papo torto é esse? A boca é minha. É guerra que o Curioca quer? É guerra que ele vai ter. É amor. Há dias da guerra, pelo comando do tráfico aqui nas Cidades de Deus, tem tirado o sono da população. Alguém precisa contar essa história. A gente precisa fazer alguma coisa, Berê. Antes que eu morro inocente, pô. Agora eu vou até o final, porque malandra não para. Na Cidade de Deus, não pode dar mole. É preciso saber a hora de atirar e a hora de baixar a arma. Na favela, é uma luta diária. Quando uma pessoa luta, todo mundo luta junto. A Cidade de Deus, não pode dar mole. Legenda por Sônia Ruberti